Essa é a máscara de caviar com efeito progressiva. Ela tem um extrato de caviar que vai dar uma nutrida na pelagem e ela tem esse efeito de progressiva. Qual que é o efeito que ela vai fazer então? Para aquele animal que já tem uma textura, já é um animal de pelagem lisa, mas tá com muito frizz ou muito volume, ela vai ajudar a alisar bem esse fio. Essa máscara, toda vez que for utilizar ela, você tem que passar o condicionador antes, enxaguar, tirar o excesso da água na toalha, passar ela e secar apenas do secador. Essa máscara então vai deixar o pelo muito lisinho. Você pode fazer semanalmente se quiser e sempre vai intercalando a cada dois, três banhos. Lavou, ela sai. Só que conforme você vai usando, o pelo vai ficando cada vez mais liso. Tá? Se o animal tiver com o pelo muito ressecado, a indicação é que use sempre uma máscara de reconstrução uma semana antes de fazer ela. E quando fizer a máscara de caviar, o ideal é que você use sempre o Serum Illuminato, que ele é a junção dos três olhinhos que vão finalizar essa máscara de caviar para deixar o pelo ainda mais macio e bem liso. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto